Bora galera, Energy Assault, Server VIP, Link no Discord, Artefato, caramba, eu tenho pro lado errado, olha o Artefato aqui, mano, e aí, cadê todo mundo, cadê? Vou pegar o Artefato, hein, vou pegar o Artefato e vai dar Start, hein, ó, 3, 2, 1, peguei! Caramba, caramba, mano, já comecei mal, desculpa, desculpa aí, gente, do meu time, eu tentei fazer uma coisa justa, eu acho que eu compliquei pra gente, foi mal, hein, não foi minha intenção, não. Eu tô preso, fiquei preso no... coisa. Mentira! Gente, o cara tá... na minha frente eu não consigo... Ah, não, não, pera aí, Pobrinho, eu tô precisando, eu tô precisando, não, eu tô precisando tomar vergonha na face, porque não é possível. Vai time, ajuda aí time, ajuma, ajuma aí, ajuma, vai time, ajuma, ajuma. Vai! Eu tava atirando do meu próprio time, foi... Odeio Shotgun, odeio Shotgun, odeio Shotgun! Odeio Shotgun! Arma pelona da bexiga. Tá nascendo árvore ali, caramba. Pera aí, ali, clima do lado errado, ó, falta de atenção. Gente, eu não tô muito bem hoje, tô cansado. Estou cansado, hoje o dia foi muito... Final do dia, na verdade, né, foi bem complicado. Vai, vai, vai! Cuidado! Não morreu! Desculpa time, perdão, tô com uma maneira de parar de atirar antes de ter a certeza. Agora que eu vi o nome do que o Fox deu pro jogo. Energy Combat Street Fighter Edition. Uma DLC ainda por cima, show de bola, bora gente. Você tá perdendo, mas eu parei de brincar, vai, agora eu tô brincando sério. Mano, não dá, não dá. Esse time está abençoado. É o time adversário, tá? Não é o nosso. Não é o nosso, galera. Será que vocês entendem? Não é o nosso. Os bichos tão fugindo, mano. Corre! Ajuda aí! Eles tão em algum lugar, ajuda! 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 Caramba, eu me abaixei ainda. Me abaixei, velho. Porque eu sabia que alguém tinha me visto ali. Me abaixei, velho. Jogo velho. E aí time, a gente consegue ainda? Será que vai? Ai, caraca, velho. Culpa minha, mano. Lá no início eu já comecei... Cuidado com o Fox. E aí, olha bate-papo. Olha bate-papo, olha bate-papo. Bate-papo, bate-papo aonde? Não, galera. Gente, é só roubar deles e ficar com a gente. Só isso. E aí? Tô no lado de fora ali, mano. Tô no lado de fora. Cadê a saída disso aqui? Aqui. Caraca. Olhar a Discord agora não dá, mano. Não dá. Se for algum problema... Tem que chamar os moderadores ali, ó. E aí, gente? A gente vai perder assim? De uma maneira tão bonita assim? Vai, jogo. O que é isso? Tinha alguém ali? Olha aí, uma shotgun. Silo Jupiter. Shotgun. Silo Jupiter. Caraca. Moon Cat com o teleporte do além, hein? Time, preciso de socorro. Reforços. Aqui não, hein? Aqui não, hein? Reforços, reforços. Preciso de vocês. Só assim a gente vai conseguir virar esse jogo. Preciso de reforços. Eu preciso de todos vocês aqui, gente. Preciso de todos vocês aqui. Everybody. Everybody. Na faca, velho. Na faca. Vai, time. Vai, time. A gente consegue? Ou não? Ai, caramba. Tentei me defender ali, mas não rolou, hein? Não rolou. Caramba. O jogo me spawna. Aonde? Em outro continente. Ai, caramba. Vai, jogo. Deixa eu subir. O jogo ainda me spawna. É goleiro agora. Spawna, leu. Morra. Gente, a gente precisa chegar lá. Se a gente não chegar lá, não vai rolar. Ficar matando os caras aqui, não vai dar certo. Tem que chegar lá. Tá atrás da mureta lá, ó. Eu não tenho mais granada. Eu não tenho mais granada. E aí? Se esconde? Toma conta? Como é que faz? Vocês decidem aí. A gente faz. Caraca. Que teleporte foi esse? Vocês viram isso? Meu Deus. O cara parou. Não acredito. Ai, não. Não entende. Vai. Aí, foi. É, gente. Eu acho que essa partida aqui... Nossa, fica muito tempo sem pegar o artefato. Apareceu uma contagem. Vocês viram? Ah, eu acho que ele ia spawnar em algum lugar aleatório para quando você está jogando e, de repente, por algum motivo, o artefato caiu em algum ponto, ele mesmo se restarta. Show de bola, né? Vai que o time faz alguma gambiarra para morrer. Meu Deus, pronto. Para morrer e deixar o negócio preso, né? Aí é, show de bola. Aí sim, jogo. Aí sim. Aí sim. Shotgun, velho. Caraca. Aninha, Flavinha! Você poderá nos salvar! Pega! Caraca. Ai. Show. Que... Não sei quem é pior. Meu Deus. Não, o Fox é roubado. O Fox é roubadíssimo. O artefato está com a gente. Vai ser o dobro mesmo, gente. Vai ser, literalmente, o dobro de pontuação. Os caras estão no andar de baixo. Ixi, é mó rolê para chegar lá. Oi! Como assim, jogo? Behind mesmo, assim, na cara larga? Behind na cara larga? Está com nós, está com nós. Está com nós. Ganhamos porque terminou com a gente. É assim que funciona. Ganhamos porque terminou com a gente. Valeu, time. Eu criei essa regra agora. Obrigado a todo mundo que jogou aí. Energy Assault. Foi... Foi tenso aqui, viu? Mais que o dobro. Não... Não tá... Olha. Não rolou. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.